E aí, galera! Nesse vídeo aqui, a gente vai ver como você excluir esta pasta aqui. Vamos colocar esta pasta aqui, Windows.old. O que é esta pasta? Se você atualizou o seu sistema recentemente, o computador criou esta pasta para que, caso você queira fazer uma recuperação, ele possa restaurar a versão anterior do Windows. E como é que funciona? Esta pasta aqui ocupa muito espaço. Ela pode ocupar até 20 GB no computador. Então, você pode liberar bastante espaço. E como faz para excluir ela? Se você tenta excluir pelo modo normal, apertando Delete ou clicando no botão direito escolhendo Excluir, ela não vai. Ela pode excluir alguns arquivos pequenos, mas a maioria ficam ainda. Ela não consegue excluir. Como é que faz para excluir? Você vai... Simples. Basta vir aqui em Pesquisa, Limpeza de Disco. Dessa forma vai aparecer aqui a limpeza. Não precisa nem digitar completamente. E vai aparecer aqui esta janela. Espere o carregamento. Geralmente, esta parte aqui demora um pouco. Se você tem muito arquivo para excluir, demora. Então, você deve aguardar aí. Pronto. E aqui, você vai vir aqui e limpar arquivos do sistema. Só lembrando que esta parte é segura. Não tem perigo nenhum. Não vai dar problema no seu computador. Você pode excluir normalmente que não terá problema nenhum. Pronto. E aqui, você vai selecionar todas as opções. Selecione tudo aqui. Aproveite e faça isso aqui também. Vem aqui em Mais Opções. E exclua todos os pontos de restauração anteriores. É só clicar aqui em Limpar. Se tiver muito tempo que você não faz a limpeza do seu computador. Este aqui, você pode liberar aqui mais ou menos em torno de 10 GB. E aqui, como já está selecionado tudo. Você vai vir aqui em OK para fazer a limpeza. Clica em Excluir Arquivos. Vamos aguardar. Este processo também é demorado. Depende do tempo que você já fez uma limpeza. Ou se nunca fez essa limpeza depois de muito tempo. Você vai ter muito arquivo para excluir. Pronto. Sumiu a janela. Aqui, em este computador. Disco local. A gente pode ver que a pasta Windows.old. Se ela ainda tiver, ela vai estar vazia. Se ela não tiver, já foi excluído tudo. Então, os arquivos irão sumir. Você pode ganhar bastante espaço no seu computador. É isso. Se você gostou deste vídeo, se inscreve no canal. Clique em gostei. E até mais. E até mais.